Música A gente tinha um grupo de pessoas que gostavam de estudar, de escutar as palestras do TEDx E aí a gente começou a trocar ideias, trocar mensagem, a gente começou a curtir a ideia E começou a pensar por que a gente não poderia fazer um aqui, já que a gente era tão inspirado Por que não oferecer a possibilidade de inspirar outras pessoas? E aí a gente começou a estudar a licença e pensar, ver todas as normas Ver se a gente tinha condição de submeter, submeter a licença e conseguiu Hoje estamos aqui muito felizes de poder contribuir para esse grande evento para a comunidade pernambucana Temos palestrantes incríveis, enfim, é um evento muito bacana De compartilhamento, de inovação, todos os valores que o UNUI também comunga A gente chamou pessoas que particularmente tinham histórias de revolução na nossa vida Então assim, eram pessoas que marcaram as pessoas que estavam na organização Então hoje a gente tem gente, por exemplo, tem Luciano Meira, que foi meu professor Foi uma pessoa que marcou muito a minha vida Foi realmente uma pessoa que revolucionou a minha prática e o meu pensar sobre educação A gente tem o Carl Schuster, que também marcou muito a vida de uma pessoa da organização A gente tem Regina Célia A gente tem todo mundo, tem Pedro Verda, que já trabalha muito com a gente Tem Mariana, que a gente acabou conhecendo pelo WhatsApp A gente perguntou para ela, perguntou na rede social Se tem uma história interessante para contar, tem uma história inspiradora E a gente conheceu ela, achou muito legal e resolveu chamar ela para fazer a palestra também Então tem gente de todo tipo somando nesse evento O UNUI foi convidado a ativar o espaço externo do TEDx Então o TEDx, ele acontece principalmente dentro do auditório É onde a gente tem as TEDs E no espaço de fora, que é o espaço de início, de break, de convivência É onde a gente quer gerar troca de ideias Então esse foi o convite E a gente promoveu aqui diversas ativações Tanto cenográficas quanto instrumentais A gente trouxe alguns elementos de cultura maker para promover essa integração Para que as pessoas pudessem, de fato, construir em conjunto Colaborar, trocar ideias Espalhar boas ideias E crescer coletivamente